O time mais tradicional, a comparação que eu fiz entre Próspera e Criciúma não cabe, né? Olha a chegada do Havaí, Valdívia! Chote em cima da marcação, a bola sai pela linha de fundo. A gente não mostrou quem entrou no Próspera porque não entrou ninguém ainda, né? Daqui a pouco vai mexer. Passe por dentro, Ronaldo, pra bater no gol! Vem o corte por baixo do Fernandes. Ele sai de um lado pro outro até achar o melhor momento pra atacar. Como tá chegando agora com o Dudu aqui na entrada da área, né? Com o Pedrinho que pisou na bola, ficou reclamando de uma... Tem espaço ali pra tentar uma fita pro lado, é isso que ele faz. Cruza atrás! Corta de qualquer jeito o Matheus Hernandes. Pô, nome de Danone. Danone é o concorrente, né? É, tem essa também. Ramon Fraga, Swellington, Bayer, todos campeões pelo Criciúma. Mantém o Concorde atrás da equipe de Florianópolis. Vem cruzamento por baixo, passou por todo mundo, furou... Então passa na marra o Gabriel, insiste o Roja. Trombada com falta em cima do Cezinha, mais uma. Vire o Pascal, conhece essa o Leonardo Fontes? Olha o Dolin, na cara do gol, Roberto pegou, rasga de qualquer jeito o Matheus. Se salve. Acusado, Cadu, também por uma pancada teve... Fala que tá acompanhando o nosso jogo aqui. Entre Próspera e Figueirense, que a gente manda aquele alô, aquele salve pra você. Olha o Próspera, chute em cima da marcação. Tebastien, equipe do Próspera. Então duas novidades no Próspera, duas novidades no Figueira. Informação passada aí pelo Marcelo Siqueira. Olha o Valdívia, chegando o Valdívia, finalzinho de jogo por aqui, invadiu a área. Chega por baixo, chega a marcação do Próspera. Completo. Pode dois toques na bola, hein? Valdívia. Aí, deu três, já deu ruim na jogada. Depois o Valdívia faz a falta. Também era lance, né? Que mata um contra-ataque. O árbitro agora se sentiu, digamos assim, até constrante. Pra disputa com o arqueiro do time do Próspera. Que aí sim acabou se embananando. E agora vem a falta por baixo. Normelo. Pessoal aí que faz um belo de um programa de sócio-torcedor. No Próspera. Um tirambaço, né? Deve tá quente a luva do Keller até agora. Não é péssimo. Prova aí, evidentemente. Joga com a vantagem de empate na ressacada em casa. Um campo que conhece, ambientado. Última hora aí do Juventus em Jaraguá do Sul. Falta. A prisão não deu, hein? Do goleiro Juan Carneiro. E já tem contra-ataque na equipe do Brusque. Vou mudar pra outra ação. Vou desfarsar. Você não entrou. Já, já eu completo. Os dois são bem altos. Lá vem o time do Próspera. Boa jogada. Vai tentar invadir pelo lado direito. Preciso. 4 da tarde. Marcílio Dias e Criciúma. Vini Garcia rebate de vez. Dá um bicão pra frente. 46,5. Chance na cobrança de falta pro Figueira. Fala levantada. Tira de cabeça. Jogando mal pelo lado direito não. É a qualidade do Chapecoense pelo lado esquerdo. Cruzamento de novo na área pro Ramon. Conseguiu tocar. Busca alternativas. É um cara que tem força física, sabe jogar pelo lado do campo como 9. Eu particularmente acho que ele... Curando o seu caminho. Lançamento lá na frente pro William Barros. Olha o lançamento. Não, era o Gulliver. Gulliver, né? Gulliver. Era uma marca de brinquedos, né? É, e aí tinha os buraquinhos de futebol. Era tipo um peteleco bull que chamava. Você batia na... Tem que começar a pensar. Um cartão. Olha o cruzamento. Esse é Marlon. Deu uma fatiada na bola ali. Toca de cabeça. Bruno Silva de primeira essa bola. Wesley cruzou. Tiro Próspera. Na tarde a vermelha. Hashtag futebol catarinense TV. Veio o corte por baixo. Foi elegante, sabe jogar, bate bem na bola. Passe bom. O time da Chapecoense não é bom só... Olha lá. Olha a bola na trave. Voltou! Bateu na trave duas vezes. Não é possível. Nosso jogo aqui, Próspera e Figueirense, que a gente manda aquele alô pra você. Tem falta o Próspera. Bola na área. Desvio de cabeça. A bola vai por cima do gol. Chega mais uma vez com perigo. Próspera na bola do Próspera. Com esse empate vai chegando a 11 pontos. O Próspera vai permanecendo praticamente na sua... O Rádio da ressacada em Florianópolis. Rádio! Rádio! A famosa ressacada. Os dois times da Rádio. Vamos ver o Fabinho tentando partir com ela aqui pelo lado esquerdo. Acabou perdendo a bola outra vez. Matheus Hernandes tirou. Dominou mais. Jogadas individuais neste primeiro tempo por parte da equipe do Próspera. Lançamento longo. Não conseguiu chegar na bola o Bruno Mota. É o Matheus Hernandes. Descolou um belo lançamento para o Roger. Ah, e você que não está jogando nada? Tem isso, viu, camarão? Tem isso. O rival tem mais volume ofensivo, mais chances reais de fato, finalizações em direção ao gol. E aí o Blaise. Encarna a marcação, faz o cruzamento, sai jogando o Próspera. O Blaise. Bola enfiada. O Diego Soares, o número 6. É, tivemos algumas mudanças de última hora. Muito obrigado a você que acompanha com a gente ao vivo. As emoções do Campeonato Catarinense.